Nós estamos aqui no condado da Faria Lima, o famoso condado, onde está todos os tubarões do Brasil, do mercado financeiro. É o menor aquário de tubarões do mundo isso daqui. Quer ver? Olha só. Ali, ó, aquele prédio alto ali, fica a Mary Lynch, o famoso banco americano. Esse aqui, baixo, é o Itaú. Ali, ó, naquele prédio verde ali, ó, que tem um laguinho na frente que eu sou louco para dar um mergulho, fica o Morgan Stanley, um dos maiores bancos na Bolsa de Valores. E logo ali, naquele outro prédio meio marrom ali, uma cor meio esquisita, fica o JP Morgan. E logo aqui atrás, de onde eu saí, fica o BTG. E no caminho para a Versa, a gente ainda vai passar pelo Credit Suisse, pela Goldman Sachs. E mais ali na frente, que eu esqueci de falar, fica o BS. Ou seja, nesse pequeno trechinho aqui, tá a galera inteira. Mas afinal, esses gringos fazem a Bolsa se mexer? Vamos ver. A galera adora monitorar o fluxo de estrangeiros na Bolsa. E a galera sempre relaciona os movimentos da Bolsa à entrada e saída de gringos, né? É uma coisa muito comum você ler nos jornais ou mesmo outras pessoas comentando de que a Bolsa está caindo porque os estrangeiros estão saindo. Ou a Bolsa não está subindo porque os estrangeiros não querem entrar no Brasil agora. Ou a Bolsa só vai andar depois da reforma da Previdência que os estrangeiros vão entrar. A B3 fornece aí todo o fluxo de estrangeiros, tanto no mercado secundário, que são aqueles caras que vendem ações, quanto no mercado primário, quando eles entram em IPOs e também de futuros. E aí a gente fez umas continhas simples para fazer essa análise. Mas antes, você sabe quais são as operações que os gringos costumam fazer para entrar na Bolsa? Investidor estrangeiro é todo aquele que não tem o domicílio fiscal dele no Brasil. Ou seja, é um cara que paga os impostos dele lá fora. Pode ser um banco, uma instituição financeira cuja sede fica lá fora. Ou pode ser um investidor que vem lá de fora para cá, faz uma estrutura que é um fundo específico para investidor estrangeiro e aí ele manda esse dinheiro de lá de fora para esse fundo e usa o fundo para comprar ações. Só que várias vezes, esse investidor não quer fazer todo esse trâmite, não quer incorrer em todos os custos. Ele quer ter simplesmente a exposição à ação no Brasil. E para isso, ele recorre ao swap. Quando ele faz isso, ele liga para o banco dele que atende ele aqui, que pode ser um banco estrangeiro ou um banco local, e fala assim, cara, eu quero fazer um swap de Petrobras. Por exemplo, eu quero comprar 200 mensões de Petrobras. Nesse caso, esse correspondente dele aqui vai no mercado, compra essas 200 mensões de Petrobras e registra contra esse investidor estrangeiro um swap, muitas vezes lá fora. E aí, esse investidor lá fora vai ficar exposto a Petrobras e passivo, óbvio, ao custo de oportunidade que o banco está cotando para ele, que é onde o banco ganha os predezinhos. Nesse caso, se o investidor não estiver fazendo esse swap com um banco estrangeiro, você não enxerga esse fluxo aqui no Brasil como um fluxo de estrangeiros. Se ele fizer, por exemplo, esse swap com o BTG ou com o Itaú, você vai ver como se fosse um local comprar essas Petrobras. Por isso que aquele fluxo que a gente vê ali na Bovespa não é um fluxo limpo, não é uma coisa 100% fidedigna. Mas ainda tem uma outra coisa, que é o fluxo de derivativos. Quando você olha só o fluxo da Bovespa e você não olha o fluxo de estrangeiros em futuro de índice, por exemplo, você não está considerando totalmente o fluxo. Por quê? Muitas vezes o estrangeiro tem investimentos em ações aqui no Brasil. E aí ele não está mais a fim de ficar exposto. Só que, por outro lado, por questões fiscais, ele não quer desfazer a estrutura. Ele não quer zerar essas ações e remeter o dinheiro para fora. Nesse caso, o que o investidor estrangeiro pode fazer? Ele pode comprar com esse dinheiro de ações o índice, a carteira do índice, e vender índice futuro para fazer a proteção dessa carteira. Nesse caso, é como se o investidor estivesse aplicando esse dinheiro em renda fixa. Só que, na verdade, ele tem uma exposição de ações. Então, quando você olha o fluxo de estrangeiros na bolsa, você tem sempre que casar o fluxo da Bovespa com o fluxo da BMF. E ainda assim você sabe que esse fluxo não é muito real. Por isso, a análise de se o fluxo estrangeiro mexe a bolsa não é uma análise muito fidedigna. Talvez o fluxo estrangeiro realmente mexa a bolsa, mas não é isso que os números mostram. Olha só que interessante. Para tentar entender se o investidor estrangeiro mexe a bolsa, a gente vai fazer uma continha simples de correlação, que a gente explicou como é que funciona, se você não viu, o vídeo está aqui em cima. Então, a gente pegou o fluxo de estrangeiros no mercado primário, no mercado secundário e no mercado futuro, desde 2006, que é quando a bolsa disponibiliza tudo isso e tem também o de futuros, até hoje. A amostra não é tão grande assim, né? Dá aí 15 amostras, só que já dá para ter alguma sensibilidade do que eu estou falando. Bom, o que é interessante é que você deveria esperar, se a bolsa realmente é uma bolsa de estrangeiros, que se o fluxo de estrangeiros fosse positivo, a bolsa subisse e se o fluxo estrangeiro fosse negativo, a bolsa caísse com uma correlação forte, né? Correlação forte é aí acima de 50%. Pois bem, quando a gente faz a correlação entre esse fluxo estrangeiro e a variação da bolsa na ano, a correlação é só 43%, o que ainda é uma correlação positiva, por outro lado, é uma correlação fraca. Então, não dá para traçar essa relação de causalidade diretamente. Quer dizer, o estrangeiro, ele sim, ele costuma entrar quando a bolsa sobe ou a bolsa costuma subir quando o estrangeiro entra, só que essa correlação é fraca. Por exemplo, no ano de 2011, o fluxo estrangeiro foi 5 bi positivo, somando tudo isso, e a bolsa caiu 18%. No ano de 2013, o fluxo estrangeiro foi 25 bi e nesse ano a bolsa caiu 15%. A mesma coisa aconteceu na última queda da bolsa, em 2015. O fluxo estrangeiro foi positivo em 27 bi e a bolsa caiu 13%. E nesses últimos dois anos, a gente tem visto o contrário. Tanto em 2018 quanto em 2019, o fluxo estrangeiro, somando tudo isso, foi negativo em 16 bi e 12 bi até agora no ano. E nesses dois anos, a bolsa está em alta. Então, quando a pessoa começar a falar essa história do estrangeiro, ah, porque a bolsa só vai andar quando o estrangeiro entrar, você já sabe. Isso aí é papinho para boi dormir. E uma das coisas que deve explicar essa falta de correlação entre o estrangeiro, principalmente nesses últimos dois anos, é o aumento grotesco de CPF que está tendo na bolsa, o que é muito legal a gente ver acontecer, a gente poder participar desse movimento. É isso aí, tem que investir em ações mesmo. Países ricos, as pessoas investem em ações. Esse é o futuro de um país desenvolvido que nem o Brasil. A participação de pessoas físicas aqui ainda é muito pequena, tem muito para crescer. E o pouco que a gente tem visto, que foi uma coisa muito grande nesses últimos dois anos, já está tendo um efeito espetacular aí na bolsa. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e vamos trocar ideia do que você quiser. Um abraço! Tchau, tchau!